Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto encontro da terceira semana de enfermagem da Rede de Saúde Divina Providência. Hoje, conduzindo a conversa sobre o tema As Tecnologias Aplicadas ao Tratamento Covid-19, estão aqui conosco a Graciela Scherer, Gerente Assistencial do Hospital Estrela, a Amanda Peter, Enfermeira Supervisora do Centro Obstétrico do Hospital Estrela, e os colegas Paloma e Juliano, do Hospital Estrela, Renata, do Hospital São José, e Giovana, do Hospital Independência. Antes de passar a palavra para eles, gostaria de informar que caso tenham dúvidas ou sugestões, acesse o código que aparece aqui no vídeo e deixe lá seus comentários. Desejamos um ótimo evento a todos, Graciela e Amanda é com vocês. Olá pessoal, agradecemos a cada um de vocês que está nos assistindo nas lives diárias que estamos fazendo para marcar a semana de enfermagem nos hospitais da Rede de Saúde Divina Providência. Já tivemos belos debates desde a segunda-feira, todos muito relevantes e que colocam em evidência os nossos sentimentos, a nossa missão e os nossos desafios. A temática de hoje foi muito abordada e utilizada durante o último ano, desde que a pandemia do Covid-19 iniciou numa crescente nos nossos hospitais. E os profissionais aqui presentes nessa conversa têm uma relação importantíssima com o assunto. Esperamos que vocês aproveitem muito este tema, as tecnologias aplicadas ao tratamento do Covid-19, que os colegas da Rede de Saúde Divina Providência prepararam para o nosso encontro. Então, para conduzir os trabalhos de hoje, convidamos Dr. Juliano Guiano Peter, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2000. Realizou residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na especialidade de pneumologia. É especialista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Atua há mais de 17 anos no Hospital Estrela, como pneumologista e como plantonista da UTI adulto. Atua como especialista em pneumologia e tisiologia no consultório privado. Paloma Caroline Estrex-Saraiva. Graduada em Fisioterapia pela UNISC. Pós-graduada em Emergência, Urgência e Intensivismo pelo Hospital Santa Cruz. Pós-graduação em Saúde da Família. Atua como fisioterapeuta do Hospital Estrela na UTI e Unidade de Internação Covid. Renata Dallagnol, enfermeira graduada pela Universidade do Vale do Itacoari, Univates. Possui especialização em gestão de enfermagem pela Univates e especialização em cardiologia pelo Instituto de Cardiologia. Possui experiência em saúde pública. Trabalhou durante 11 anos no Hospital Bruno Born, atuando em diversas áreas assistenciais, bem como na coordenação do serviço de hemodinâmica e tutoria do hospital. Elabora programas de residência multiprofissional em parceria com a Univates. Membro efetiva da Comissão de Residência Multiprofissional e Comissão de Residência Médica durante o desenvolvimento. Atuou como professora na Univates, com disciplinas técnicas e estágios. Atuou no serviço da UPA como enfermeira assistencial e coordenadora do serviço. Atualmente, trabalha como enfermeira assistencial na Unidade de Internação Covid do Hospital São José. Giovana Capelari, enfermeira graduada pelo Centro Universitário Metodista PIPA, pós-graduada em gestão pela Faculdade Moinhos de Vento, atua como supervisora da CTI adulto do Hospital Moinhos de Vento há três anos e supervisora da UTI do Hospital Independência há cinco meses. Aproveitem o debate. Olá, pessoal. A gente vai debater, juntamente com a Paloma, um assunto bastante abrangente, que é a utilização do catéter nasal de alto fluxo, que, na verdade, foi uma alternativa inovadora de suporte respiratório, que nós tivemos a oportunidade de utilizar aqui no nosso hospital, bem como no Hospital de Estrela, que, na verdade, ele supera todos os dispositivos de fluxo de baixo e intermédio porte, tá? Ele fornece uma mistura de gases condicionados, tanto de oxigênio como de ar comprimido, e ele tem essa importância justamente porque ele é um alto fluxo, ele fornece um oxigênio mais aquecido, umidificado, com isso a pressão inspiratória do paciente é utilizada, e a gente consegue entregar um fluxo de até 60 litros por minuto, com uma FO2 aí de 21% até 100%, tá? Quando a gente utiliza, então, o nosso catéter de alto fluxo, né? Dentre tantas indicações, a gente optou por estabelecer três das mais importantes, tá? Que é quando o paciente entra em insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, na pré-intubação, lembrando que é muito importante essa avaliação da pré-intubação, porque, queira ou não, o catéter de alto fluxo, ele mascara um pouquinho a indicação, então, na verdade, a gente precisa tomar bastante cuidado em que momento a gente deixa de utilizar e ele passa a passar o critério principal para a intubação, tá? E pós-intubação em pacientes que necessitem ainda manter um alto fluxo de oxigênio, tá? Por que que ele foi muito utilizado? Na verdade, ele vem de uma pesquisa randomizada, lá de 2015, onde o catéter de alto fluxo já era utilizado em pacientes com SAR. Mas nós aqui utilizamos ele a partir de novembro do ano passado, tá? Quando ele deixou de ser um dispositivo, na verdade, que fosse, na verdade, com liberações de aerosóis e passamos a ter cuidados na utilização dele, tá? Então, ele tem um mecanismo de ação importantíssimo, que, na verdade, ele serve para umidificar e, como ele é umidificado e aquecido, ele acaba lavando o espaço morto, né? Depois a Paloma vai falar melhor com vocês dessa parte fisiológica, tá? Causando uma pressão positiva se mantido de boca fechada, tá? Que a gente vai ver um desses cuidados que é bem importante, tá? E ele acaba fazendo a pipe do paciente, tá? Na verdade, durante o processo de evolução da doença, uma das indicações é realmente pelo paciente apresentar um ataque piné. E com o ataque piné, o nosso organismo, o pulmão, ele fica rico em dióxido de carbono e acaba não ocasionando a troca ventilatória. Quando a gente fornece um gás umidificado e aquecido, o paciente recebe aquele ar puro, fazendo a troca ventilatória e acabando reduzindo todos os sintomas dele, né? Que é essa indicação que a gente normalmente utiliza, tá? O que a gente espera com a colocação do catéter de alto fluxo, tá? Que ele tenha uma redução imediata da frequência respiratória, tá? Ele vai fazer um aumento da complacência pulmolar, uma melhora da questão alveolar, né? E ele evita o ressecamento das mucosas do paciente, tá? Como a gente faz e quais são os cuidados importantíssimos com relação à colocação desse dispositivo? É muito importante que o paciente seja mantido em quarto. Nós utilizamos esses indicativos, que o paciente seja mantido em quarto fechado, de preferência sozinho, justamente pela liberação de aerosóis que ele causa quando inserido no paciente, tá? A equipe esteja devidamente paramentada, isso é muito importante, tá? O catéter nasal, tá? Ele não é um catéter, a gente tem vários tamanhos, isso deve ser avaliado à narina do paciente, ela não deve ultrapassar mais de 50% da total mucosa dele, tá? Justamente para ele permitir essa troca, não pode fechar totalmente a narina. Quais são os outros cuidados, tá? A questão da temperatura. Uma das maiores queixas dos nossos pacientes e dos demais nas pesquisas já mostradas é que, na verdade, a claustrofobia pelo calor, né? Então, com os nossos aparelhos, eles têm alguns que eles aquecem manualmente, outros, devidamente, eles vão aquecendo conforme a necessidade. Mas como conduta a gente tomou em verificação da temperatura de uma em uma hora, justamente porque a infusão do aquecimento deve ser 2 graus a menos, tá? Da temperatura corporal do paciente, tá? Então, ela tem toda essa significância, esse aparelho tem toda essa significância, justamente porque ele é umidificado, ele é aquecido. Então, a gente tem que cuidar muito pela questão de se ele não estiver aquecido totalmente, se o paciente estiver reclamando de superaquecimento, tá? Isso são alguns cuidados de enfermagem que a gente precisa ter, tá? E manter a boca fechada é uma das maiores indicações, porque essa pressão positiva que vai ocasionar no pulmão, essa troca gasosa, tá? Esse aumento da FO2, que a gente pode ir de 21% a 100%, ocorre somente se a pressão positiva a gente mantiver a boca fechada. Então, para os critérios de sucesso, né, após a colocação do alto fluxo, a gente vai avaliar em uma hora a ocorrência de diminuição da frequência cardíaca do paciente, então ele vai iniciar, provavelmente, o procedimento taquipineico, né, com uma frequência maior de até 30, às vezes mais, 35, então a gente avalia esse tempo se há redução dessa frequência respiratória e também da saturação sanguínea. Então, a gente espera que vá aumentar essa saturação conforme for passando é só uma hora. Se esse paciente não responder, então, é muito importante que a gente não postergue a intubação, porque ocorre muito nos casos, assim, que é, às vezes, muito esperado, né, Renata, assim, para não intubar, mas, enfim, se o paciente seguir, né, com aquela taquipineia, seguir com a saturação baixa, mesmo com o aporte de oxigênio alto já nesse dispositivo, então a gente precisa realizar a intubação. para evitar maiores complicações pulmonares nesses pacientes. Acho que a gente mostra ele, então. Isso, na verdade, a gente tem alguns critérios que a gente avalia, então, essa pós-uma-hora, né, que é essa diminuição da frequência respiratória, que é isso que vai nos dizer se ele está sendo efetivo ou não, né. Então, lembrando que um dos indicativos é que a saturação se mantém acima de 92%, tá. Lembrando que a diminuição da FO2, ela é a principal, a gente não diminui a questão de litros de infusão, e sim a diminuição da pressão inspiratória do paciente, que é a parte da FO2, né. Então, ele tem que estar acima de 92% de saturação e uma frequência respiratória abaixo de 28, tá. Essa é uma das indicações pra gente começar a fazer a redução, então, da FO2 do paciente com alto fluxo, tá. E é muito importante, então, nós utilizarmos o método de gasometria também, né, Paloma? Sim. Pra gente conseguir avaliar, de fato, se ele está com um aumento de PO2, né, que o indicado é que esteja acima de 65, né, e um pH abaixo de 6,5. E também com a redução da PCO2, né, que é o adiópico de carbono que acaba se elevando no pulmão do paciente. Então, se espera, assim, né, que com a colocação do catéter de alto fluxo, né, essa troca gasosa, de fato, ocorra e vai diminuir, então, essa colocação de dióxido do pulmão, né. E a questão que a Renata falou também da saturação, então, como nos pacientes com COVID, a gente não espera uma saturação até maior que 92, então, em outros casos, a gente esperaria 95%, né, alguma coisa maior, mas a gente sabe que os pacientes com COVID, então, na maioria das vezes, não conseguem, a gente já fica muito feliz com uma saturação de 92%, quando conseguimos, então. Então, a gente tenta manter aí, né, de 90, 92, esperando a melhora progressiva do quadro do paciente. Então, na nossa instituição, bem como no H&M, então, a gente trabalhou com dois tipos de dispositivos, então, de catéter de alto fluxo, né. A Paloma vai mostrar um pouquinho para vocês do que com, como a gente tem trabalhado com eles e quais são, então, para ficar algo mais rico, então, de conteúdo. Então, aqui a gente tem o catéter que foi distribuído, então, na rede. Aqui nós temos um umidificador, acho que baixa a tela um pouquinho. Um umidificador, então, que aqui nós temos, esse aqui é outro dispositivo, mas também é um umidificador, tá, que ele não vem com esse, todo esse suporte aqui, mas, então, aqui é colocada a água, né, ela vai ser conectada aqui no dispositivo e aí ela vai fornecer a umidificação e o aquecimento do ar. Então, aqui a gente vai controlar toda a questão de umidificação, de aquecimento, né, como esse paciente está recebendo o ar. E nesse dispositivo aqui, então, é um pouquinho diferente, porque nesse aqui a gente vai ter um blender para que a gente consiga graduar esse Fio2 do paciente que ele vai receber e também graduar o fluxo. aqui nesse blender. Já nesse equipamento aqui, nesse equipamento a gente vai utilizar fluxômetros. Então, a gente vai colocar na parede de oxigênio, pode ser fluxômetro de 30 e fluxômetro de 15. Então, a gente vai graduar e vai conectar essas pecinhas aqui, essas amarelinhas no ar comprimido, então, vão ser fluxômetros de ar comprimido e de oxigênio. E essas aqui no oxigênio. Aqui, nesse dispositivo, a gente vai ter essa peça aqui, que foi confeccionada por uma universidade do Rio Grande do Sul. E nessa pecinha aqui vai ocorrer a mistura dos gases, a mistura do oxigênio e do ar comprimido, que vai ser conectado no circuito e vai ser levado para o paciente. Aqui, não existe os fluxômetros, então, e a mistura de ar ocorre aqui, no blender e no fluxo, e já sai aqui, a grande vem aqui, e já sai misturada para o paciente, sendo graduado aqui, nos fluxômetros, então, e na F2. E aí, a gente mantém, então, como a Renata falou, a monitorização do aquecimento, enfim, e sempre lembrando de fazer a troca aqui do soro, para não poder ficar sem água, para não correr de queimar, enfim, danificar também. A mucosa do paciente, né, Paloma? Isso. Então, uma das principais, então, indicações, e na verdade, de sucesso, então, da colocação do catéter de alto fluxo é o conforto que ele proporciona nela. Justamente pelo paciente conseguir se alimentar, ele consegue comer, então, a gente acaba fazendo essa troca maior, então, um dos maiores benefícios dele é realmente o conforto. E com o conforto, né, com o paciente já estando mais estável, a gente consegue, então, trabalhar a questão da prona do paciente, né, Paloma? Isso. A gente vai comentar um pouquinho com vocês dessa facilidade de autoprona e também a pronação em pacientes já entubados. Então, como a FISO entra nesse assunto? A FISO, então, é realizada, né, inicialmente, logo para os pacientes internos, no hospital, enfim, agora muito mais presente nos pacientes com o vídeo, então, muito eficaz. Geralmente, a gente avalia, né, o quadro do paciente e vê a necessidade dele naquele momento. Então, a prona, ela se tornou uma manobra muito presente para nós, né, e entre os vários profissionais do hospital, então, todo mundo já conhece a prona, já pede que o paciente faça. Então, ela surgiu lá em 1976, já tem relatos de posição prona em artigos científicos, e ela é muito eficaz em vistas da melhora da perfusão e da ventilação. Então, geralmente, nas áreas, a gente tem áreas dependentes, pulmonares e não dependentes. Essas áreas dependentes, elas estão sempre em contato com as superfícies e elas também estão recebendo o peso do coração, da câmara cardíaca, então, e dos pulmões, enfim, dos órgãos abdominais. Nesse momento, então, essas áreas mais dorsais, né, que são as áreas dependentes, elas acabam colabando com mais facilidade, então, acaba ocorrendo colabamento alveolar. Esse colabamento, o que que é? É quando o alvéolo, ele acaba se fechando e não ocorre mais a troca gasosa nesse alvéolo. Então, isso tudo, como a gente tem milhões de alvéolos, os pacientes com covid, eles geralmente têm muito colabamento alveolar que vai fechando essas áreas e acaba que a saturação vai diminuindo, as áreas ficam mal perfundidas e esse paciente acaba diminuindo a PO2 no sangue também, que é a ocorrência, então, da maior indicação da prona, que seria a relação PO2, né, a gente regula se esse paciente tá ou não com oxigênio, enfim, e PO2, que a gente faz o cálculo pra ver quanto de relação esse paciente tá, que é mais em pacientes, então, em tubados que a gente realiza. Mas, voltando, então, essa posição com o cateter nasal de autofluxo se torna mais fácil, né, a gente já pode instituir essa posição lá no início, então, não precisa ser com o paciente entubado e ela vai ajudar muito com vistas aqui. Quando a gente, né, vira essas áreas que eu falei, as dependências, elas acabam ficando não dependentes, ficando melhores expandidas, porque elas não vão precisar vencer aquele peso, a ação da gravidade, o peso da câmara cardíaca, também vai diminuir o peso do edema corporal, porque, geralmente, esses alvéolos também podem encher de líquidos, o que dá um efeito chante, diminuindo também a ventilação e perfusão, né, sendo levada para os outros árgãos precariamente. Então, melhora também a redistribuição homogênea desse ar no pulmão, né, Renata? Isso mesmo. Então, a gente começa instituindo com o catetranosal de alto fluxo essa posição, lá no início já, então, geralmente, a gente associa, inicia o catetranosal de alto fluxo com uma FA2 de 100%, e também pede que o paciente fique em prona o maior tempo possível, porque esse posicionamento, então, ele auxilia muito se feito por um tempo prolongado, então, não pode acontecer aquela coisa do paciente virar, voltar, ele tem que tentar ficar o máximo de tempo em posição prona, para aí sim a gente conseguir ver melhor. Nos pacientes entubados, então, como eu havia falado antes, a gente elenca pelo cálculo, então, da gasometria arterial, PO2 desse paciente, dividido pela FO2 que esse paciente está recebendo. se nessa relação for menor que 150 e ele mantiver uma saturação baixa, mesmo com parâmetros elevados de ventilação, mas já 2 de 100%, mesmo assim, né, 80 de saturação, a gente já pensa na prona desse paciente. A posição prona, então, ela é mais efetiva, segundo artigos científicos, se realizada até nas primeiras 48 horas pós-intubação. Então, a gente sempre preconiza fazer esse posicionamento logo, né, para buscar mais sucesso nessa técnica. Então, geralmente, os casos são esses, da saturação e da mais baixa, e aí a gente, a gente realiza esse posicionamento com 3 a 5 pessoas, né, a gente preconiza que esse posicionamento seja realizado entre 3 a 5 pessoas, a gente sabe que na maioria das vezes as unidades a gente não tem todo o pessoal, enfim, a gente tem que ser com uma equipe mais reduzida, então a gente tenta treinar a maioria do pessoal para que todo mundo consiga fazer esse posicionamento. E a gente tem, assim, critérios para indicações, né, que foi o que eu falei, e as contraindicações, então. Na verdade, vale lembrar, né, Paloma, que a prona, né, esse posicionamento de prona é algo que a gente, é algo que pode ser pensado, pode ser melhor analisado, é algo que a gente precisa trabalhar que, de fato, ele seja de sucesso, né. Então, para que ele seja de sucesso, algumas, algumas indicações de pré-manobra, alguns cuidados de pré-manobra precisam ser realizados, né. Então, são bem específicos, assim, e envolvem muito a enfermagem e a fisioterapia, elas têm um trabalho em conjunto bastante importante para que, de fato, ele seja e tenha sucesso, então, nessa posição. Existe toda, então, uma organização pré-manobra, né, que a gente faz, que tem o checklist, os critérios, que são a pausa da dieta, né. Até duas horas antes, né. Até duas horas antes. De preferência, às vezes, a gente sabe que acontece mais rapidamente, ou, né, precisa ser feito com com mais rapidez. Então, a gente entende que os hospitais, eles precisam, em alguns momentos, né, as equipes, em algum momento, elas precisam se readequar, né, ou ter escapes, né, para que, de fato, seja efetiva. Se o paciente tiver sonda nasogástica, né. A sonda nasogástica também aberta em frasco. Em brasco, aberta em frasco. De preferência, também, se tivermos aquele tempinho que a gente puder organizar sempre é melhor, né, então, que, de fato, realmente ela esteja, que a gente tem em mãos nos coxins, né. Tem em mãos nos coxins. Para que a gente possa utilizar, a gente sabe que cada instruição tem uma forma de posicionar o paciente ou de se organizar, de fato, tá. Antes de aspirar as vias aéreas, também, é muito importante. Isso, a gente preconiza, então, a aspiração das vias aéreas superiores, né, uma edificação das vias aéreas para evitar tamponamentos, né. Então, a gente pede que sempre tenha um médico que conduza essa manobra e mais, então, dois ou três profissionais para realizar com ele, que vão ficar monitorando os drenos, as sondas, também se pede que, se possível, se pare as infusões, então, nesse momento, né, desconecte ali o acesso central para evitar que seja também tracionado. E muito cuidado na hora de virar para que o tubo não seja também tracionado, e aí, isso é um critério que a gente precisa retornar a posição supina, então. Também tem esse critério. Se acontecer alguma obstrução de tubo, algum tracionamento, precisa se retornar na hora. Imediatamente. Imediatamente, então, para a posição supina novamente. Bem como alguma parada cardiorrespiratória, alguma coisa, alguma arritmia cardíaca grave também, então, a gente precisa retornar novamente. Então, vamos só relembrar, então, Paloma, o que a gente precisa, então, de fato, imediatamente, se nós tivermos esse tempinho, então. A pausa da dieta duas horas antes, a aspiração das vias aéreas superiores. Se o paciente tiver uma soma nasogástrica, vamos abrir em frasco, aspirar as vias aéreas superiores, tá? A questão, a gente precisa verificar a fixação, então, do tubo. O médico, de fato, precisa estar presente, e a gente também precisa avaliar alguns critérios, como o peso do paciente, para ver quantas pessoas a gente vai ter disponível naquele momento, né? Para a gente conseguir, então, pausar as medicações imediatamente, né? Para que a gente consiga, de fato, ter sucesso nessa posição. A questão do peso, também. Antigamente, nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, era uma contraindicação absoluta, o peso maior que 150 quilos, né? 135 quilos, 150. Então, como os pacientes com o Covid, geralmente, um fator de predisposição, agora que temos, é a obesidade, essa contraindicação foi relativa, então, os profissionais avaliam a necessidade desse paciente, se for muito obeso, ser ou não pronado. Então, agora, é uma contraindicação relativa, a gente pode, sim, realizar a prona em pacientes com um peso corporal maior que 135, pensando no quadro geral do paciente, então. É isso? É isso. Então, a gente só vai mostrar rapidinho aqui os coxins, que a gente geralmente utiliza, tá? Cada instituição, então, pode ter o seu. Aqui nós temos um coxinho que vai, geralmente, na cabeça, tá? Esse coxinho vai evitar, ele serve para evitar lesões por pressão, né? Que é muito importante ali e evitar também que aconteça algum atracionamento de tubo, porque assim a gente vai manter ele mais elevado também, vai facilitar, então, aqui, para a entrada da sonda, aspiração do paciente. E a ideia, então, é um coxinho também para o braço, que pode ser usado nas pernas também, também, com vistas a reduzir a lesão por pressão. E também temos de tórax, que esses pacientes precisam ficar também repousando, e o tórax, ele é muito acometido, tórax, abdômen, por lesões também ocorridas por essa manobra. Então, a questão de sucesso na prona é se esse paciente vai responder, né? É feita uma gasometria arterial logo após uma hora de posicionamento. Então, a gente analisa se esse paciente vai ter um aumento da relação PO2-FO2, que eu falei antes, e se esse paciente vai tolerar as reduções dos parâmetros ventilatórios e melhorar a saturação sanguínea. Se esse paciente for respondedor, então, esse paciente vai permanecer de 16 a 20 até 24 horas. A gente sabe que agora os pacientes com o vídeo acabam respondendo mais lentamente a esse posicionamento. Tem vários tipos de paciente que logo no primeiro momento, como era esperado, eles acabam não melhorando. Então, a gente precisa às vezes esperar mais um pouquinho. Então, por isso que esse tempo também foi aumentado para que a gente possa avaliar melhor e ver como que esse paciente vai se comportar, mesmo com o tempo mais prolongado. E aí, esse posicionamento vai sendo refeito conforme for os exames do paciente. Então, vem a P2, se essa P2 melhorou, a prona vai sendo reduzida e, ao contrário, se ainda falta um pouquinho, se esse paciente ainda não está respondendo bem a diminuição dos parâmetros ventilatórios em posição supina, a gente continua realizando a prona. Então, até obter resultados melhores, tá? Mas, como eu falei antes, é geralmente indicado precocemente, então, logo após a intubação para um resultado de mais eficácia, tá? Tem algumas complicaçõezinhas que podem ocorrer, então, que eu já falei um pouquinho, mas é a lesão por pressão, né, que geralmente acontece muito na face dos pacientes, mesmo com o coxinho é complicado. Edema também, edema da conjuntiva, o conjuntival, que é muito edema nos olhos, tá? Pode ocorrer também a intubação seletiva, né, que é muito fácil de acontecer também, não precisa muito cuidado. Acontece que, às vezes, tem dificuldade de aspiração nesses pacientes, tá? Também pode acontecer uma hipotensão muito rápida, transitória, naquele momento. Geralmente, então, também a gente, o médico avalia e otimiza a sedação dos pacientes, para que, e a analgesia também, para que seja tudo, né, em dolor. Pneumotóricos também pode acontecer devido a altas pressões que esse paciente tem e a troca do decúbito, e também os deslocamentos de sonda, enfim, por isso que é muito importante que a dieta seja pausada, né, para evitar alguma aspiração. A físio, só para falar um pouquinho, a gente realiza todas as manobras respiratórias nesse paciente na região dorsal, dependendo do quadro clínico do paciente, a gente pode mobilizar ali membros inferiores, fazer metabólicos de extremidades também, que é a bomba atibiotática, que a gente faz em membros inferiores, e a gente auxilia, então, nesse posicionamento de coxins, a gente auxilia na troca de posição do braço, né, que esse paciente a gente coloca na posição nadador, um braço em cima e outro embaixo, então a gente alterna esse posicionamento do braço a cada duas horas e também da cabeça, né, para evitar lesões, e também pode realizar toda a manobra de recrutamento alveolar, né, ficar monitorizando ali a ventilação mecânica do paciente em conjunto com toda a equipe do setor, então. Bom dia, então, bem-vindos à semana de enfermagem da rede. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês hoje, então, sobre o ECMO, como a Renata e a Paloma já trouxeram, elas falaram um pouquinho sobre o autofluxo, sobre o PRONA, então eu vou falar um pouquinho sobre o ECMO, é considerada uma nova tecnologia e ela vem sendo utilizada muito mais agora, ela está mais em evidência com a pandemia com o COVID. Eu vou começar contando um pouquinho da história do COVID, começou lá em 2019, parece tão distante, é recente, sim, mas já faz parte da nossa história, começou lá na China, então, causando manifestações respiratórias, digestivas e sistêmicas. E aí a gente fala do quadro todo que a gente denomina COVID-19. Ela chegou para nós no Brasil em 11 de março, o primeiro caso descrito foi dia 25 de fevereiro, e aí dia 11 de março, devido à disseminação global, a Organização Mundial de Saúde declarou como uma pandemia. A gente sabe de todas as dificuldades que a gente enfrentou desde então, se a gente começar a pensar um pouquinho de tudo que a gente passou, parece que foi bem distante, parece que foi, meu Deus, já faz parte da história mesmo, mas é um ano, um ano, um ano e meio que se passou desde o início da pandemia. O tratamento da COVID-19, a gente sabe ainda que não tem um tratamento efetivo, a gente tem uma maneira de prevenção, que é a vacina, e a gente trata os casos, a gente trata as infecções que o COVID-19 traz. A gente sabe que o vírus tem uma transmissão muito alta, ele varia de casos leves, cerca de 80% dos casos eles são leves, e os casos mais graves, como insuficiência respiratória, de 5% a 10%, que requerem um tratamento mais especializado na unidade de terapia intensiva. Esses pacientes que acabam indo para a unidade de terapia intensiva, eles começam com o tratamento o A2 por óculos nasal, o A2 por alto fluxo, que é uma das terapias que as gurias trouxeram e explicaram para nós. A gente utiliza então da prona, da autoprona para os pacientes que estão acordados, e da prona para os pacientes que já estão em ventilação. O ECMO, então, onde é que o ECMO entra nessa história toda? O ECMO, então, ele é um suporte de vida extracorpóreo, ou uma oxigenação por membrana extracorpórea, é uma modalidade terapêutica que possibilita o suporte temporário à falência pulmonar ou a falência cardíaca refratária ao tratamento clínico convencional. Eu vou falar sobre o ECMO VV, que é o que é o mais utilizado hoje em função do COVID, né? Então, o ECMO, ele aponta, é uma alternativa terapêutica para alguns pacientes, eles têm que ser bem selecionados com o COVID-19 e que apresentem uma insuficiência respiratória epocistêmica refratária. Contando um pouquinho da história ainda do ECMO, o primeiro registro sobre o uso com sucesso do dispositivo de circulação extracorpórea, ele foi numa cirurgia cardíaca em 1954. Em 72, a gente teve o primeiro relato do uso do ECMO num contexto de falência respiratória. E o primeiro estudo multicêntrico e randomizado que avaliou o emprego do ECMO no contexto de insuficiência respiratória foi publicado em 79. Desde as primeiras descrições do ECMO, teve melhorias significativas no dispositivo, aí no manejo do paciente. E o desfecho também foi melhorando com o tempo. Falar, então, um pouquinho sobre como é, como funciona, o que é o ECMO, né? Ele funciona, na verdade, a gente precisa ter duas cânulas no paciente, dependendo do tamanho do paciente, a gente escolhe a cânula, precisa ter uma cânula de drenagem e uma cânula de retorno. Então, no ECMO VV, a cânula de drenagem, geralmente, ela é jugular, né? Cânula de drenagem, ela passa, tem uma bomba de fluxo que puxa esse sangue, passa pelo oxigenador e retorna para o paciente. O sistema em si, ele não parece ser tão complicado, né? Mas as fotos, eu vou mostrar um pouquinho de como fica no paciente, ele é realmente uma alta tecnologia e a gente precisa de pessoas altamente especializadas para trabalhar com essa tecnologia. Se é empregada em lugares onde não se tem uma equipe que tenha conhecimento, que saiba mexer no dispositivo, que saiba tratar o paciente com o ECMO, não é aconselhado fazer a canulação. A gente sabe que hoje em dia tem muito, está muito em evidência, né? O ECMO, ele é trazido como um salva-vidas, né? Pela mídia, né? Mas a gente sabe também que ele só pode ser empregado em hospitais de referência. Ele foi trazido em muitos outros hospitais que não são considerados de referência. Hoje, pela ELSO, no Rio Grande do Sul, a gente só tem um hospital de clínicas, que é um hospital considerado de referência, mas a gente sabe que é empregado em outros hospitais que tem o suporte para ter, que tem uma equipe treinada também. Não é aconselhado fazer, então, a canulação, a colocação desse dispositivo em locais onde não se tenha uma equipe adequada para tal. Aqui, mostrando, então, como é que fica a canulação no paciente, a via de drenagem, passa pela bomba, passa pelo oxigenador e volta para o paciente. As cânulas, elas são identificadas a via de drenagem como azul e ela fica realmente, quando a gente vai ver o paciente, ele fica realmente na canulação, a cor é escura, é o sangue que não está oxigenado, é o sangue que sai do paciente, que passa pela bomba, passa pelo oxigenador e retorna para o paciente oxigenado. Então, a gente consegue ver no paciente, quando canulado, essa diferença clara, que é uma das primeiras coisas que a gente observa quando a gente está recebendo o plantão, quando a gente olha para um paciente que está canulado. Vou mostrar um pouquinho, então, como é que fica no paciente, no quarto do paciente, quando ele está canulado pelo ECMO, né, por isso que a gente fala muito sobre o hospital estar preparado, sobre a equipe estar preparada, a gente vê que não é uma alta tecnologia, precisa de recursos, precisa de uma equipe de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, toda a equipe multidisciplinar que tenha o conhecimento na tecnologia para que se consiga fazer o manejo do paciente. Não é simplesmente fazer a instalação. Eu vou trazer alguns artigos que fazem a discussão realmente do quanto realmente faz a diferença o ECMO empregado hoje no COVID, né. Então, as diretrizes de 2021 atualizadas pela Organização de Suporte à Vida Extracorpórea. Os dados históricos pré-pandêmicos da ELSO no ECMO VV é que resulta numa mortalidade aproximada de 40% e uma duração média de execução de 12 dias. Então, por que esses dados? a gente está fazendo uma relação do porquê que realmente a gente precisa escolher muito bem o paciente que vai ser colocado no suporte de vida extracorpóreo. A gente sabe que é a última tecnologia que se utiliza do alto fluxo, vai para a ventilação, se tenta a prona e aí o paciente não responde. O paciente continua com aquela hipoxemia refratária às medidas. Então, o ECMO seria uma última tecnologia. Mas a gente não pode empregar em qualquer paciente, a gente tem que saber escolher o paciente. Se a gente empregar para um paciente que já tem comorbidades prévias, que não se tem, que a gente avalia e não vai ter uma qualidade de vida depois, ou não vai conseguir se recuperar, a gente não tem o porquê gastar desta tecnologia para empregar nesse paciente. E também, de novo, voltando, a gente precisa que o hospital esteja preparado para receber essa tecnologia. Para os pacientes com COVID-19, a mortalidade é semelhante à mortalidade da ELSO, a mortalidade histórica que eu falei anteriormente. No entanto, a mortalidade ainda está sendo determinada, porque a gente está coletando os dados ainda, a gente está em pandemia ainda, mas a duração média dos dias de execução ela é mais longa, enquanto no anterior era em torno de 12 dias, agora no ECMO ela varia de 18 dias, 20 dias e depende muito do paciente. Então, as indicações para a canulação. As terapias convencionais para a SARA, elas devem ser aplicadas de acordo com o algoritmo padrão, levando ao uso do ECMO após outras medidas terem sido tentadas, especialmente a posição prona, que ao menos que ela seja contraindicada. embora seja tentador a gente esticar o uso de outras terapias antes de colocar o paciente em ECMO, não há evidências para a colocação do paciente em ECMO do modo tardio. A gente diz, se alguém descobrir o momento ideal da colocação e da canulação, a gente está feliz. Varia muito de equipe para equipe, varia muito de hospital para hospital, a gente tenta, sim, colocar o paciente em ECMO no momento que a gente acredita que ele vai se beneficiar com a terapia e que outras terapias já não fizeram o efeito esperado. Quanto mais cedo a gente colocar o paciente em ECMO, melhor. Ele vai sair mais rápido e ele vai ter um desfecho melhor. Mas também a gente não pode colocar o ECMO tão cedo que a gente possa ter resgatado esse paciente com outras tecnologias ou com outras manobras, como a manobra prona. Vou trazer um artigo aqui de 2020 da JAMA. Eles falam muito sobre que o ECMO não está ligado ao aumento de sobrevida em pacientes acometidos pela COVID-19. Então, como eu disse, a gente está em estudo ainda, a gente está em avaliação, a gente tem casos positivos, a gente tem casos, sim, de que o ECMO realmente salvou a vida daquele paciente, mas ela não está ligada ao aumento de sobrevida. A gente ainda não conseguiu fazer toda essa avaliação, os estudos eles estão acontecendo, mas acredita-se que o paciente, os pacientes que acabam sobrevivendo e que sobrevivem, eles vão ter outras complicações em torno de 60 a 90 dias que acabam levando o paciente a óbito. Então, tem toda essa avaliação ainda que está sendo estudada. Aqui é um artigo da ELSO, onde eles trazem que os centros, eles devem estar preparados para o recebimento da ECMO, tem que ter os pacientes escolhidos e que esses pacientes que são escolhidos, eles têm que ter um desfecho favorável, tem maior chance de ter um desfecho favorável, né, num tempo curto, quanto maior passa o tempo do paciente canulado sem resposta, a gente sabe que o desfecho, ele não é favorável. Também tem um outro estudo que eles trazem muito sobre a questão dos recursos, né, como está muito em evidência a utilização do ECMO, às vezes os pacientes eles acabam não respondendo a manobra prona e eles indicam, então, a canulação, mas a gente não tem os locais, tantos locais assim disponíveis para se fazer esse tipo de terapia, então as pessoas acabam se culpando por não terem ofertado esse tipo de tratamento para os pacientes, mas na verdade a gente tem que pensar que às vezes colocar o paciente num recurso como o ECMO em lugares onde a gente não consiga dar o tratamento adequado ou seguir com a terapia de forma adequada é pior do que tentar tratar ele da maneira convencional. Eles trazem muito forte a questão dos recursos, o hospital, o local, precisa ter recursos adequados para a canulação, precisa ter uma equipe treinada, tem que ter um centro, ele tem que ser considerado um centro de referência e a gente precisa ter os critérios de elegibilidade bem definidos para os pacientes com doenças infecciosas emergentes para receber esse suporte. A gente tem hoje no Rio Grande do Sul, como eu falei, o hospital de clínicas, ele é um centro de referência, ele tem equipe treinada, tem recursos, fazem treinamento em loco, fazem treinamento de transporte do paciente, de cuidados, de coisas que podem acontecer durante o tratamento, a equipe, ela é treinada para isso, então ele é considerado um hospital de referência. Esse outro artigo que foi publicado na Critical Care, quase metade dos pacientes tratados com ECMO morreu depois de choque séptico e falência de múltiplos órgãos, então as complicações tardias observadas incluem sangramento em infecção. Como eu falei, eles trazem também a questão do pós, o paciente canulou, saiu, sobreviveu e como ele ficou depois. Ele tem tantas complicações no pós que a gente não consegue tratar e ele acaba vindo a falecer. Então a gente fala muito forte na questão das indicações, qual é o paciente que vai ser indicado para isso, qual é o paciente que a gente vai colocar no suporte para ele ter um desfecho favorável, para a gente não considerar o ECMO como uma tecnologia ruim. A gente sabe que a mortalidade pelos estudos que estão surgindo e que estão acontecendo durante a pandemia, a mortalidade ainda é menor do que a mortalidade pré-pandemia, avaliada nos pacientes pré-pandemia, mas a gente sabe que durante esse período os pacientes ainda estão vindo a falecer no pós-decanulação. Então a gente precisa esperar, é como tempo que a gente vai ter esse dado mesmo, a gente precisa usar essa tecnologia com cautela. Então a oxigenação por membrana extracorpórea é um dos principais dispositivos de suporte à vida utilizado nos dias atuais em pacientes críticos. É essencial que os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais membros da equipe multiprofissional estejam familiarizados com essa modalidade de suporte, uma vez que o desfecho clínicos dos pacientes em oxigenação por membrana extracorpórea estão diretamente relacionados à experiência do centro e no manuseio desses pacientes. Então eu trago então aqui muito forte a questão do centro de referência para a canulação e de uma equipe treinada para conseguir fazer o manejo desse paciente para que ele saia realmente vivo e que não venha a falecer depois por complicações. É isso, muito obrigada. Muito bem, pessoal, então eu agradeço o convite do pessoal do hospital, da pessoa da Grace e da Crediane que está organizando essa live e foi me proposto um tema bastante extenso, um bastante amplo para conversar um pouco sobre tecnologias empregadas no nosso combate à pandemia. Acho que tem várias várias nuances assim ou vários pontos que podem ser diferentes, que podem ser abordados sobre esse tema. Não tem como começar a falar sobre tecnologia aplicada à COVID sem falar um pouco sobre telemedicina. Certamente a COVID como pandemia teve um papel de um grande acelerador no uso dessa tecnologia na medicina em geral e também, obviamente, no combate à pandemia. No Brasil, o primeiro parecer, a primeira resolução do CFM que versava sobre telemedicina era de 2002 e esse projeto ficou, de certa forma, engavetado, se não me falha a memória, até 2018, quando começou a ser discutido de novo, mas discutido de uma forma muito superficial e, a partir de 2018, algumas atividades relacionadas da telemedicina já poderiam ser executadas, mas teleconsulta não. Então, em abril de 2020, abril do ano passado, foi aprovado um novo parecer do CFM do Conselho Federal de Medicina, então, aprovando o uso de telemedicina e essa ferramenta, sem dúvida nenhuma, teve um papel central e está tendo ainda um papel central no combate à pandemia, oportunizar os pacientes a serem atendidos em casa e terem uma orientação adequada, óbvio, claro que não é a mesma coisa que fazer atendimento presencial, mas foi de fundamental importância para uma ferramenta de nos ajudar a atender os pacientes e essa grande demanda que nós tivemos. Do ponto de vista médico, também não tenho como não deixar de comentar a minha experiência pessoal e a experiência de toda a equipe que participou e está participando do atendimento desses pacientes todos, o grande desafio que nos foi imposto no sentido de atender um paciente sozinho, o paciente, no caso, solitário dentro do hospital. Então, isso foi, quem sabe, o maior desafio que foi nos colocado em relação à relação médico-paciente, a relação nossa com o médico e os familiares. Eu atendi, atender um paciente sozinho, sem poder ter um familiar junto, foi uma questão muito impactante, assim, até a gente conseguir nos adaptar, enfim. E aí, uma tecnologia que também nos ajudou foram as televisitas, né? Então, isso também foi uma outra tecnologia que nos auxiliou e aproximou, de certa forma, não da maneira ideal também, mas as famílias dos pacientes e da equipe de assistência, equipe médica, enfermagem, fisioterapia e etc. Então, a telemedicina nos ajudou e contribuiu muito para isso, né? E a pandemia também acabou por nos oportunizar e nos aproximar de outras tecnologias também que não estavam tão próximas da gente, né? Quando nós fomos desafiados a enfrentar uma doença, basicamente uma doença respiratória, claro que quando o paciente piora, uma doença respiratória com evolução para a insuficiência respiratória, outras formas de proporcionar assistência desses pacientes e assistência respiratória, o suporte respiratório, nós precisamos nos adaptar desde a urgência e a necessidade imediata, muito breve, de ampliação de direitos de UTI, de conseguir ampliar a capacidade de assistência e de estrutura, o uso, por exemplo, de catéteres nasais de alto fluxo, que é uma tecnologia que já existia há bastante tempo, mas principalmente em hospitais menores, em cidades menores, se usava de forma muito esporádica ou até a maioria desses hospitais não tinha essa tecnologia disponível. E no momento que se viu que o uso de um suporte ventilatório, um suporte respiratório não invasivo, que pudesse ofertar uma quantidade, uma boa quantidade de oxigênio para o paciente e evitar a necessidade de intubação e evolução para a ventilação mecânica e todas as complicações decorrentes destas ventilações mais invasivas, nos ajudam muito também no controle ou no atendimento desses pacientes, muitas vezes evitando a intubação e a evolução do paciente para uma UTI, quem sabe uma internação mais prolongada. Eu acho que das tecnologias usadas na nossa prática médica, sem dúvida nenhuma, a telemedicina e o catéter nasal de alto fluxo foram as situações que a gente mais usou e nos ajudou no combate à pandemia. Sem dúvida, o atendimento dos pacientes de uma forma multiprofissional ou multiprofissional mesmo, também está sendo muito importante, essa integração das equipes médicas de fisioterapia, enfermagem, nutrição, fundamental para o atendimento desses pacientes também. Enfim, eu acho que esses foram os dois pontos que eu gostaria de salientar, de comentar e é isso. Então, agradeço de novo o convite da Grace, da Cleidiane, para participar desse importante momento aí da rede divina. Estou aí. Então, com estes assuntos abordados, podemos perceber a importância das tecnologias que foram utilizadas durante a pandemia. A enfermeira Renata e a fisioterapeuta Paloma nos trouxeram o quão benéfico o catéter nasal de alto fluxo foi nesse processo e o quão importante são os cuidados de enfermagem neste tratamento. também é importante lembrar o quanto a equipe de enfermagem e fisioterapia se envolveu para realizar a manobra prona para que o paciente alcançasse o melhor desse fecho. Já o doutor Juliano explanou o quão importante foi poder utilizar a telemedicina, o quanto isso ampliou e viabilizou o atendimento médico. Assim, vários pacientes a mais puderam receber o tratamento adequado. E a enfermeira Giovanna apresentou o ECMO como uma tecnologia inovadora inserida para auxiliar no tratamento desses pacientes que foram acometidos pelo COVID. Ela nos trouxe os benefícios e os cuidados que devem ser tomados e o quanto as referências devem estar preparadas para essa nova tecnologia. Com esses assuntos tão importantes e tão bem apresentados, agradeço o empenho desse grupo e espero que todos tenham aproveitado muito esse momento muito enriquecedor. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram presente na audiência desse debate tão rico e importante. ficaremos muito felizes em contar com a sua presença amanhã no nosso último encontro com o tema As Perspectivas para o Futuro. A live será comandada pelos colegas Rose, Mari, Barbosa e Niúra Rodrigues do Hospital São José. Aguardamos vocês. Um abraço e até amanhã. e até amanhã.